CAPÍTULO 952, LOBO TERRÍVEL DO INVERNO CONGELANTE, 15 MINUTOS. Normalmente é tão longo. Muxia Olan disse baixinho para si mesma. Embora ela nunca tivesse participado no exame do Salão Neve Congelante, ela sabia algumas coisas sobre isso após todos esses anos na seita da Fênix de Gelo Divina. Isso não é importante, Musu Chan disse sorridentemente. Talvez você devesse pensar sobre o porquê ele fez aquela pergunta especificamente há pouco, e? O rosto de Muxia Olan ficou cheio de confusão. O exame no reino da tempestade de neve é extremamente consumidor de energia, Musu Chan disse lentamente. A maioria dos profundos praticantes, tendo passado ou não, estavam todos sem fôlego após o reino da tempestade de neve se fechar. Entretanto, não somente Yun She se posicionou entre as mil pessoas, sendo apenas do profundo reino soberano, a expressão dele estava bastante calma e que Zualil não parecia estar tentando recuperar o fôlego e, esse jovem rapaz que a mestra do Palácio Benjiun trouxe do reino inferior, de fato não é tão simples quanto parece. Talvez haverá algum tipo de surpresa mais tarde. Ah! Muxia Olan ficou ainda mais confusa. Estando dentro da profunda formação, Yun She imediatamente viu a pessoa chamada Feng Mu entre a multidão. Não somente ele passou a segunda etapa do exame, ele parecia ter chegado no topo do ranking. Sentindo alguém observando, Feng Mu também levantou sua cabeça e olhou em direção dele, mas a expressão revelada em seus olhos foi bastante estranha. O exame final O reino do profundo gelo Não morram tão rapidamente. Logo que Jian Feng terminou de falar, uma luz azul subiu da profunda formação até o céu e cobriu completamente todos os participantes dentro da formação. O mundo ao redor de Yun She repentinamente se tornou azul gelo. Seguindo aquilo, ele sentiu uma mudança no mundo ao redor dele e a aura de todas as pessoas ao redor dele desapareceram em um instante. Quando a luz o cercando repentinamente dispersou, uma dimensão construída com cristais de gelo, apareceu perante seus olhos. O mundo do reino do profundo gelo Essa dimensão era independente e selada. Era especificamente estreita e pequena. O comprimento, largura e altura eram menos de 300 metros e o indivíduo poderia ver direção ao fim e a bordo em um único olhar. Esse mundo era selado com uma camada de gelo formada a usar uma profunda energia de gelo que estava em um plano extremamente alto e refletia uma luz fria que ferroava a alma do indivíduo. Justo quando Yun She deu uma boa olhada no mundo que ele estava, uma luz congelante mostrou-se em frente dele a silhueta de uma besta que tinha cerca de 3 metros de altura, apareceu rapidamente. Seu corpo inteiro era branco nevado, com garras que eram como lâminas congeladas e olhos que eram vermelho e sangue. Era um lobo de gelo liberando sua aura sedenta por sangue. Yun She era familiar com lobos de gelo, porque eles podiam ser vistos em todo lugar na região de neve do gelo extremo. Contudo, mesmo se todos os lobos de gelo na região de neve do gelo extremo fossem reunidos, eles não poderiam ser comparados a um único fio de cabelo daquele em frente a ele. A aura que ele liberava era claramente mais assustadora do que a de Feng Shuler e da pequena imperatriz demônio. Essa era uma aterrorizante profunda besta com a força do caminho divino. Sua força poderia ser comparada a um profundo praticante com a força do estágio inicial do reino da origem divina. O lobo de gelo instantaneamente soltou um rugido sanguinário quando apareceu e imediatamente correu em direção dele. Yun She era uma projeção e o lobo de gelo também era uma projeção. O lobo de gelo não tinha quaisquer emoções e o único objetivo de sua existência era fazer de tudo o que pudesse para estraçalhar a criatura em sua frente sem dar a ele qualquer chance de respirar. Purgatório Yun She definitivamente não poderia ir cara a cara contra uma profunda besta com a força do caminho divino em seu estado normal. Yun She Ele instantaneamente abriu seus portões do deus moligno e a profunda força em seu corpo instantaneamente subiu como resultado, mas ele ainda não ousou receber o ataque diretamente. Ao invés, ele rapidamente teletransportou usando a sombra quebrada do deus estelar. SS SS O lobo de gelo errou e justo quando suas garras frontais tocaram o chão, virou-se extremamente rápido e imediatamente investiu na direção de Yun She de novo. Ao mesmo tempo, a temperatura no reino do profundo gelo repentinamente caiu, ao mesmo tempo que incontáveis estacas de gelo infestaram o céu vazio e atiraram-se em direção de Yun She com um barulho incrivelmente agudo. O quê? A velocidade do lobo de gelo surpreendeu Yun She. Ele abaixou-se e teleportou novamente contra o chão. Ele desviou abaixo do lobo de gelo e instantaneamente trocou de posições com ele, mas nesse espaço estreito, as estacas de gelo já estavam em todo lugar. Yun She rugiu profundamente, a profunda energia em seu corpo irrompendo. Destruiu todas as estacas de gelo que estavam indo em direção dele, mas no instante que ele esgotou sua energia, algumas dezenas de estacas de gelo atravessaram as ondas restantes de seu poder e perfuraram cruelmente seu corpo. Bang 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 Bang. Com a força do corpo de Yun She, era extremamente difícil dele ser ferido. Contudo, as estacas de gelo que estavam o atingindo no momento, tinham o poder do caminho divino, muito mais forte do que o plano daqueles no continente céu profundo. Seu peito e costas instantaneamente derramaram sangue e a dor extrema fez Yun She franzir as sobrancelhas. Ele socou o próprio peito e as estacas que perfuravam seu corpo foram todas sacudidas, as transformando em pó de gelo. Que profunda besta aterrorizante era, afinal de contas, uma profunda besta do reino divino. O lobo de gelo já tinha virado e atacado novamente após errar uma segunda vez. Seu corpo branco nevado investiu em direção dele e antes que sequer se aproximasse, suas garras já foram mostradas. Uma lâmina de gelo que era ainda maior que seu corpo condensou, apareceu e horizontalmente golpeou em direção de Yun She. Sênior Mushan, essa é a etapa final do exame que exatamente está no reino do profundo gelo. Muxia Olan perguntou a Mushu Shan. Oh! Você começou a se preocupar com aquela criança. Mushu Shan perguntou, com um leve sorriso em seu rosto. Eu não posso me incomodar, me preocupando com ele, Muxia Olan disse, empinando seu nariz. Eu estava apenas curiosa. É o lobo terrível do inverno congelante, Mushu Shan respondeu. Lobo terrível do inverno congelante a profunda besta no primeiro nível do reino da origem divina. Mushu Shan arfou suavemente. Isso mesmo e haverá mais de um Mushu Shan explicou, após os participantes entrarem no reino do profundo gelo, eles terão que encarar um lobo terrível do inverno congelante. Após isso, mais lobos terríveis do inverno congelante aparecerão em intervalos regulares, mas não será um único que aparecerá, serão dois, três, quatro um número crescente a cada vez. A maioria daqueles que estão participando no exame do salão neve congelante estão no estágio inicial do reino da origem divina. Os participantes excepcionais que puderam passar a segunda etapa do exame, podem facilmente lidar com o único lobo terrível do inverno congelante, mas será um pouco difícil lidar com dois ao mesmo tempo. Lidar com três os colocará em perigo de morte e é ainda mais difícil encarar quatro ao mesmo tempo. Cada lobo terrível do inverno congelante aparecerá em um tempo específico. Por exemplo, três lobos terríveis do inverno congelante aparecerão na terceira leva, mas se o indivíduo não for capaz de matar todos os três antes da quarta leva de lobos terríveis do inverno congelante aparecer, então após a quarta leva, os participantes terão que enfrentar sete ao mesmo tempo. E aí, o resultado seria, é claro, uma morte certa. Lobos terríveis do inverno congelante. Embora o corpo deles sejam mais fracos, a habilidade ofensiva deles é quase a mais forte entre as profundas bestas do mesmo nível e eles também são naturalmente agressivos. E um cheio ele e ele Muxiaolan começou a gaguejar enquanto falava, ele definitivamente será rasgado em pedaços imediatamente. A. Justo quando Muxiaolan terminou de falar, houve um grito. Uma silhueta voou para fora da profunda formação e aterrissou duramente no chão. O primeiro profundo praticante que morreu no reino do profundo gelo foi ejetado. H. M. P. H. Lixo Jion Feng que estava supervisionando o exame, resfolegou em desdém. A. I. Unche. Muxiaolan arfou subconscientemente e apressadamente correu em direção da silhueta. O único resultado para I. Unche, cuja profunda força era apenas do quinto nível do profundo reino soberano, seria ser rasgado em frente do brutal e aterrorizante lobo terrível do inverno congelante. O primeiro a morrer sob as garras do lobo terrível do inverno congelante poderia ser apenas ele. Mas antes que ela sequer se aproximasse, ela parou onde ela estava com seus olhos gélidos arregalados, porque a pessoa que foi lançado ao chão não foi I. Unche. H. N. Jion Feng que estava do outro lado, também franziu as sobrancelhas. O primeiro participante que foi enxotado da profunda formação, estava tépido no chão. Seu rosto estava pálido e não o pôde se recuperar do medo de sua morte naquele momento. Porque no reino do profundo gelo, ele claramente viu a si mesmo ser rasgado em pedaços por um lobo terrível do inverno congelante. Bang. A lâmina de gelo destruiu o fantasma de Unche, golpeou a parede de gelo atrás e ficou presa, fincada lá. Os ataques assustadores do lobo de gelo foram todos desviados por Unche, usando a sombra quebrada do deus estelar. Entretanto, ele sabia claramente em sua mente que com a velocidade horripilante do lobo de gelo e a estreiteza do espaço, definitivamente não era uma decisão esperta para ele lidar com isso dessa forma. Ele tinha que partir para a ofensiva. Mas dessa vez, o lobo de gelo não investiu avante ao invés, abriu sua enorme boca e soltou um jato de energia fria. Uma densa névoa gélida se espalhou instantaneamente através do reino do profundo gelo. A temperatura nesse espaço já estava congelante, mas agora estava abaixando em um ritmo alarmante. Energia fria. Os olhos de Unche iluminaram ele e na verdade encarou a névoa gélida diretamente e investiu em direção do lobo de gelo em uma velocidade relâmpago. Até um monarca seria congelado em uma escultura de gelo ao tocar a energia fria produzida por um lobo de gelo. Enquanto a névoa congelante se espalhava, cadê toda a existência no reino do profundo gelo foi selada. Mas isso absolutamente não afetaria a Unche. Seu poder, lâminas afiadas, estacas de gelo, lâminas de gelo, e Unche não ousou receber nada daquilo diretamente. Mas ele usara um ataque de energia fria para atacar e Unche foi um movimento absolutamente tolo. Liberar energia fria fez o lobo de gelo revelar seu ponto fraco. E Unche correu diretamente ao lado dele, condensou profunda energia e golpeou seu corpo com um soco. Jian Feng mesmo disse que ninguém seria capaz de usar armas no reino do profundo gelo, mas Unger pode ser uma exceção porque ela tecnicamente não era uma arma, mas uma existência única conectada a sua alma e disposição. Todavia, ele não tentou invocar Unger, porque ele não achou que valeria a pena o incômodo de trapacear. O lobo de gelo gruniu e voou sob o golpe de Unche, colidindo ferozmente contra a parede gélida. O choque fez o espaço inteiro tremer ligeiramente. E Unche olhou em seu punho que acabara de atingir o lobo de gelo e um lampejo de choque apareceu em seus olhos, porque ele claramente sentiu os ossos do lobo de gelo quebrando naquela pancada há pouco. O ataque do lobo de gelo foi extremamente aterrorizante e o fez sentir como se fosse sufocar cada vez, mas seu corpo não parecia ser muito resistente. O lobo de gelo se levantou, mas seu corpo já estava cambaleando ligeiramente, provando que o osso quebrando que Unche sentiu, não foi uma ilusão. A expressão nos olhos de Unche tornou-se de cautelosa a perigosa e ele mesmo correu em direção do lobo de gelo. Aouou! O lobo terrível ferido se tornou crescentemente mais agressivo e uma luz assassina e sedenta por sangue foi liberada de seus olhos. Ele uivou em raiva, saltou cerca de 30 metros e investiu em direção de Unche com uma frenética corrente de ar frígido. Mais da metade do reino do profundo gelo foi instantaneamente tragada na tempestade de vento gélido. Unche também saltou diretamente até ele. Quando ele se aproximou, sua figura balançou e apareceu acima do lobo de gelo como um fantasma. Usando sua mão como uma espada, ele golpeou abaixo. Lua caindo e estrela afundando. Bang! Crack! Com um som barlento, Unche golpeou sua palma abaixo com todo seu poder nas costas do lobo de gelo. O que seguiu após, foi um creptante som estalante de perfurar os tímpanos. A força de Unche era incrível. Sob esse golpe, a espinha do lobo de gelo foi quebrada em vários pedaços. Ele uivou em dor, enquanto caía ao chão. Após rolar várias vezes, permaneceu deitado no chão como um aglomerado de lama e não foi mais capaz de se levantar. Não muito depois, ele desapareceu lentamente em uma bola de luz azul. Unche aterrissou lentamente, pegou um pouco de fôlego e moveu sua palma que estava um pouco dolorida. Ele disse em baixa voz, então era meramente isso. Mas, isso é somente o começo. Para ser capaz de passar, eu tenho que ao menos aguentar por mais de 15 minutos. Definitivamente se tornará mais difícil depois, Unche disse a si mesmo. É melhor conservar minha força. No continente céu profundo, como a alma divina de Xuanyang Vendian pereceu, não havia ninguém mais com a força do caminho divino. Portanto, embora a força de Unche tivesse aumentado em uma velocidade tremenda, ele não pôde achar ninguém para comparar sua força. Incluindo quando ele estava lutando contra Xuanyang Vendian, ele não sabia qual plano sua força estava, afinal, ele não sabia sobre a existência dos sete profundos reinos divinos antes. Então, não é que o lobo terrível do inverno congelante era meramente isso, mas é que ele não sabia que ele já tinha alcançado um reino bem além de suas expectativas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.